Olá, bom dia! Bem-vindos ao final do CL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Dois séries. Olê, Célia. Olê, Célia. E presta atenção que eu tenho notícia importante pra vocês. Sabe qual é? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Vamos de rolê, Deluca! Eu vou embora. O programa terminou, pessoal. Roda a vinheta de encerramento, Guilherme. Acabou o rolê CL. Não tenho mais o que fazer neste programa depois de... Chico Pinheiro. Beijo, Chico. Te amo. Obrigado por estar aí com a gente. Beijos, beijos, beijos. Eu não sei nem o que fazer agora, Guilherme. O que eu faço agora? Não sei o que eu vou fazer. Chico Pinheiro. O Chico vai no banheiro. O Chico vai no banheiro. Até que a pouco o Chico volta. Está começando o rolê em sério. Ele está no banheiro. Está começando o rolê em sério. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou desconcertado porque Chico Pinheiro, um dos meus ídolos do jornalismo, acaba de fazer uma participação neste humilde programa, gente. Oi, boa tarde. Vocês viram o que aconteceu agora? A gente tem áudios de Chico Pinheiro. A gente tem sonoras de Chico Pinheiro. Vocês estão acompanhando uma revolução no ICL. Olá a todos vocês que estão acompanhando mais uma edição, a quinta edição de sexta-feira do rolê ICL. Hoje, dia 27 de outubro de 2023, aniversário. Parabéns. Parabéns para quem? Para nós do rolê ICL que estamos fazendo uma semaninha de vida. Talvez a última. Não sabemos. Talvez tomemos processo. Também não sabemos. Vamos ser mantidos no ar semana que vem. Vocês descobrirão a partir de segunda-feira. Mas hoje estamos fazendo o programa de sexta-feira do rolê ICL com a participação mais que especial de Chico Pinheiro. Vocês já viram a nossa técnica? Mostrei de novo. Olá, Guilherme. Guilherme Bessa, Igor Santana e Ana Carolina. Coraçãozinho para vocês. O Vitinho está lá também, tipo, diz oi, Vitinho. Opa. Ouviram aí a voz do Vitinho. O Vitinho também está lá. Então está a nossa equipe trabalhando para fazer o rolê ICL acontecer. Eu cantei parabéns porque eu sou um zoeirinho, é claro. Mas estamos falando sobre um dos principais temas de hoje, o aniversário do presidente Lula. Antes, peço para vocês deixarem o like de vocês, deixarem o comentário. Este programa só acontece com a participação de todos e todas vocês. Então, por favor, façam com que esse programa, com que essa comunidade ao redor do rolê ICL aconteça. O primeiro programa de entretenimento aqui do ICL Notícias, para a gente poder falar sobre notícias, falar sobre coisa séria, mas falar sobre zoeira também, porque a gente precisa se divertir um pouco. Afinal, a vida é pesada demais e cada vez mais pesada. Então esse é um programinha para vocês fazerem ufa e aí continuarem depois com o seu dia mais relaxados. Vou ler alguns comentários. Comprei uma bola de boliche por cinco lascas na Associação dos Búfalos. Vem, ma! Isso, gente. Vocês têm Fred Flinkston fazendo, é feito por Chico Pinheiro? Vocês não têm. Rede Globo, vocês têm isso? CNN tem isso? SBT? Fox News? Ninguém tem. Só o rolê ICL tem Chico Pinheiro fazendo Fred Flinkston. Então, você só vai acompanhar isso aqui. Tem outros. A gente vai colocando aos pouquinhos durante o dia. Agradecendo aqui a participação de todos vocês nos nossos comentários. Gislaine Regina, Luiz de Araújo, Maria Lúcia Guimarães, Vinícius Reis, o Fernando Ferreira. Mandou um cestor para a gente de Descalvado, São Paulo. A Duda Borges. Uma semana é bodas de quê, William? Ana Carolina, nossa redatora. Pesquise aí para a gente. Uma semana é bodas de quê? Vamos descobrir do que. Eu tenho até medo de saber o que é. A Marina Bacom, de Mirassol, São Paulo. O Nelson Coelho, de Osasco. Bodas de papel, William, é bom para enrolar o Cebola. Kleber de Leno. A pousada amanhã do sol diretamente está chapada dos veadeiros. Faz público nós aí, pousada. Manda umas... Manda umas... Como que chama? Umas estadias aí para nós ir para a pousada. Não, Ana. Manda umas estadias aí para a gente ir para a pousada lá na chapada dos veadeiros. Canal Black e Ti. A Regina Jaco. O Nilã Pinheiro pedindo aqui os seus likes. Tinha uma pessoa de navegantes. Agora eu vou estar em Santa Catarina semana que vem. Dia 1º de novembro. Estarei em Santa Catarina, na bela de Santa Catarina. Aí, ó. A Glaucia Cristine do aeroporto de navegantes. Estarei lá em Balneário Camburu semana que vem. Vou para um casamento e passarei uns dias em Santa Catarina. Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Eu vou fazer a minha viagem. Vou com o meu boyzinho, com o meu amor. Beijo para você, Guilherme, meu amor. Não o Guilherme Bessa, o Guilherme Arnaudi. Vamos lá, gente. Vamos lá, que são 5 horas e 5 minutos. Vamos colocar nossa nuvenzinha de palavras para vocês verem o que foi mais comentado nas últimas 24 horas neste país, nessa loucura chamada Brasil. Vocês estão vendo aí veículo, Bulgária e a Embaixada, porque encontraram um carro da Embaixada Brasileira na Bulgária, na divisa com a Turquia, com 55 quilos de cocaína dentro. Mas nós não falaremos sobre isso aqui. Vocês provavelmente vão ver isso no ICL Notícias 2ª edição daqui a pouquinho. Vamos falar sobre Taylor Swift, a cantora norte-americana, relançou um de seus álbuns. E o que isso tem a ver com o presidente Lula? Vocês descobrirão daqui a pouquinho, porque hoje também é aniversário do presidente Lula. Vocês estão vendo? É aniversário do presidente Lula aqui na nossa nuvem de palavras. Então a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre o que mais? Ah, vamos falar sobre Arthur Lira, que está ali. Arthur Lira. Lira. Caixa, ele mesmo, Lira, Lira, ele mesmo, Arthur Lira, vamos falar sobre ele, sobre a tomada da Caixa Econômica Federal pelo Arthur Lira e o Centrão, e também vamos falar sobre o filho de Arthur Lira, tem um filho ali, não tem o... O que eles gostam mesmo é de uma boquinha. Eles gostam de uma boquinha, ou eu vi mais cedo e inventei que tinha um filho, eu achei que tinha um filho ali. Mas a gente vai falar também sobre o filho do Arthur Lira, tem ali Chico, por conta da Luísa Sousa, Luísa Sousa e Chico, vamos falar isso lá na nossa curadoria de conteúdo mais pra frente, vamos falar... Tem gente! O que é isso, meu Deus? Eu achei que era uma batida de verdade. A gente tem vários áudios malucos de Chico Pinheiro pra usar nesse programa, só o rolê e série tem isso pra vocês. E aí é isso, os outros temas, tá lá o Bolsonaro, por conta do julgamento do Bolsonaro no TSE, Hamas ainda falando sobre a guerra, Hamas, Gaza, esses assuntos vocês verão daqui a pouquinho no ICL Notícias 2ª edição, com a Gabriela Varela, com o Chico Pinheiro e com... Hoje é quem? Hoje não é o Rodrigo? Hoje é noite? Não. Vai o Chico Sá. Enfim, vai o Chico Sá e o Rodrigo Pinheiro. Vamos para o primeiro assunto. Vamos lá para o nosso primeiro assunto que é Taylor Swift. A Taylor Swift lançou nesta sexta-feira o seu álbum 1989 TV. TV é Taylor's Version. Quem é Taylor Swift? Você é nosso chat? Se pergunta. Taylor Swift é esta loirinha aí. O meu namorado, inclusive, é muito fã de Taylor Swift. Tem muitos amigos que são swifters, né? Que é como são chamados os fãs de Taylor Swift. A Taylor Swift é uma cantora, compositora, atriz, diretora, roteirista norte-americana, seguida por 275 milhões de pessoas. Ela tem 33 anos e as músicas da Taylor Swift, para quem não conhece, não podemos rodar trechinhos das músicas, porque temos aquelas restrições de uso de áudio aqui no YouTube, onde vocês estão assistindo. Mas a Taylor Swift é conhecida por escrever músicas sobre seus relacionamentos. Eu não faço a menor ideia, eu não sei cantar uma música. A Ana sabe cantar? A Ana sabe cantar a música da Ana? Sabe, Ana? Olha o Vitor. Também. Canta aí, Vitor. Ninguém sabe cantar. Se você estiver assistindo a audiência aí, manda um vídeo para a gente cantando música da Taylor Swift, que a gente roda aqui um trechinho, nosso telefone é 119988, esqueci o resto. Como que é o número aí, Ana? Bota aí. Canta aí. Não dá para ouvir, gente. Aí não dá para ouvir. O Vitinho chega aí e canta para a gente, a gente escuta. Aí, pode mandar para 988992893 o vídeo cantando musiquinha da Taylor Swift. Eu devia ter pedido para o meu namorado que ele cantava. Mas como eu estava dizendo, a Taylor Swift costuma escrever letras sobre seus relacionamentos. E a Taylor já namorou metade dos artistas famosos dos Estados Unidos. Namorou Taylor Lautner, Joe Jonas, Calvin Harris, Jake Gyllenhaal, Harry Styles. E tem músicas sobre todos esses relacionamentos. A Taylor está em turnê mundial, chamada The Arrows Tour. E essa turnê vai passar pelo Brasil agora no começo de novembro. Três shows no Rio de Janeiro, no Engenhão. E três shows aqui no Allianz Parque, em São Paulo. E vocês estão vendo aí um bônus para vocês sobre os shows da Taylor Swift. Vou explicar porque ela está regravando os CDs dela agora na sequência, os álbuns dela na sequência. Vocês estão vendo essa matéria aí do Splash, que lembra porque os ingressos do show da Taylor Swift já viraram casos de polícia aqui no Brasil. Foi caótica a venda, vocês estão vendo aí, da galera tentando comprar ingresso para o show da Taylor Swift aqui no Brasil e não conseguindo. Parece os protestos dos bolsominions, né? Mas é uma piada, Guilherme. A piada é essa. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. Não captou. Esse é o meme. O nome disso é meme, Guilherme. Na internet tem uma coisa chamada meme. E aí isso é o meme mostrando que há dificuldade das pessoas em conseguir comprar ingresso para o show da Taylor Swift. E teve briga com cambista, gente furando fila, polícia foi chamada aqui em São Paulo. Inclusive aconteceu muita treta por conta disso. A Taylor Swift, que é bilionária, inclusive, saiu uma matéria hoje sobre isso, a gente tem um tweet falando sobre isso. A Taylor Swift é oficialmente bilionária, segundo a Bloomberg, o patrimônio da Taylor Swift agora está estimado em 1,1 bilhão de dólar. Mais ou menos o patrimônio do Guilherme Bessa, o nosso diretor aqui do programa. Mas vamos falar sobre... É certo existir bilionário? Não, não é certo. Mas para Taylor Swift talvez eu passe pano. Não sei se estou avaliando ainda. Tem bilionários do bem, não tem bilionário do bem? Deve ter. E agora vamos falar por que Taylor Swift está regravando seus álbuns. Tem aí uma matéria do valor econômico? A enquete, eu não li a enquete, mas a enquete é meio bestinha, não estava criativa hoje. Você é Swifter? Sim ou não. Essas são as opções? Ah sim, Taylor Diva. Nossa, agora que eu entendi a piada. Que piada ruim. Você é Swifter? Não, odeio. Sim, Taylor Diva. Ou terceiro, não como carne. Vocês entenderam a piada? Eu entendi agora, foi bem ruim. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bota aí. Ótimo. Vamos lá, senão o roteiro não vai andar hoje. Vocês estão me incomodando muito aqui no meu ponto. Vamos lá. Por que que a Taylor Swift está regravando seus álbuns? Vou explicar rapidamente para você conseguir entender. Esse álbum da Taylor já foi lançado antes, faltam só dois de todos os álbuns que ela já lançou para ela relançar. Ela tinha assinado, com 14 anos de idade, um contrato com uma gravadora. E essa gravadora ficou com o direito dos masters, que é como chamam no mundo da música. As masters são as gravações originais. E aí ela tem o direito de fazer o que ela quiser com essas músicas, as gravadoras. E aí a Taylor não tinha direito de pensar como ela queria o álbum da forma dela. E aí ela conseguiu romper o contrato com a gravadora, se o contrato foi rompido. E a Taylor passou um tempo sem gravar nada. E depois ela começou a regravar os álbuns dela para ter as masters dela. Agora as masters são dela, regravando as músicas que são dela mesma. E é por isso que a Taylor Swift está relançando seus álbuns, todos eles. Inclusive esse que foi lançado nesta sexta-feira, o 1989 Taylor Version. Tem aí o post da Taylor Swift BR, esse que a gente está vendo aí? Se eu não estou conseguindo ler, é isso. Eu nasci em 1989, me reinventei pela primeira vez em 2014. E uma parte de mim foi recuperada em 2023 com o relançamento desse álbum que eu tanto amo. Nunca, nem em meus sonhos mais selvagens, eu imaginei a magia que vocês recolocariam em minha vida por tanto tempo. Disse a Taylor Swift sobre este álbum. Também, tem aí um outro print aí do Tracklist, que diz que após o relançamento do 1989, só faltam, ela já tem direito dos quatro dos seus seis primeiros álbuns, faltam dois, entre eles o Reputation, que dizem que é um dos maiores álbuns da Taylor Swift. Acho que o meu namorado pelo menos disse isso, mas ele não lembra direito. Mas eu acho que é. E aí, o álbum já foi muito bem recebido pela crítica, segundo o printzinho da arroba Tracklist, o álbum estrelou com média 100, ou seja, nota 10 nos reviews, nas críticas do site Metacritic, especializado em críticas. Então, por enquanto, com quatro reviews, nota 100 o álbum da Taylor Swift. E também quebrou o recorde de disco mais reproduzido no seu lançamento, no seu debut na história. A fanbase da Taylor Swift está muito feliz. Tem aí, ó, sendo a mulher mais feliz do mundo neste momento, ouvindo 1989 TV e todo mundo vivendo sua vida. Diz ali, ó, é tipo todo mundo errado na minha vida e eu ouvindo o novo álbum da Taylor Swift. Acho que a gente colocou dois memes igual aqui. Qual é esse que o fanbase avalia? É esse primeiro aqui? Ah, era aquele que você estava mostrando, esse aí, ó. E aí, a fanbase avaliou, né, um dos tweets mais viralizados sobre esse assunto, avaliando sobre o álbum e cada uma das músicas. Eu não vou ler cada uma delas porque talvez vocês não conheçam, mas aí a fanbase avaliando 1989 o álbum da Taylor Swift. Aí eu vou trazer dois elementos interessantes para a gente falar sobre a Taylor Swift antes de mudar de assunto. O primeiro deles é que os fãs da Taylor Swift começaram a pedir voto contra o Javier Milley na Argentina. E aí os Milleyers, os Mileyers, os Mijeres, sei lá como fala, os fãs do Javier Milley, né, aqui a gente chama de bolsonarista, não sei como é que chama fã do Milley na Argentina. Se você estiver assistindo aí e for da Argentina, explica para a gente como é. Eles, os fãs da Taylor disseram que é estar do lado correto da história, não votar em Javier Milley. E aí a gente teve várias vezes a participação de fãs de bandas coreanas, né, de fandoms de K-pop. Agora a gente tem os fãs da Taylor Swift, os swifters fazendo campanha contra o Javier Milley. E isso tem a ver também com os posicionamentos da própria Taylor. Lá nos Estados Unidos, a Taylor se posicionou, à época da eleição do ex-presidente Donald Trump, contra o Donald Trump e isso fez com que o Trump criasse ódio da Taylor Swift. A gente está vendo a matéria de 2021, de novembro de 2021, que diz que ex-assessora de Trump conta que ouvir Taylor Swift podia causar demissão. Por Taylor ser contra as políticas de Trump, Olivia Troy foi alertada a tomar cuidado com o que ouvia no escritório. Então está aí o registro de que lá, se nos Estados Unidos os eleitores do Trump odiavam a Taylor Swift, na Argentina também agora tem o rolezinho contra o Javier Milley. E com isso fechamos o primeiro tema de hoje falando sobre a Taylor Swift. Você é swifter? Vamos fechar nessa enquete, vou ler alguns comentários, tem alguns favoritados aqui. O Hugo Oliveira também entendeu a piada do swifter, é em relação à carne, né? É isso, Ana? É isso? A marca Swift de carne? É isso? Sim. Nossa, bem sem graça mesmo, viu? Muito legal. O Sérgio Hoff, opinião impopular. O Sérgio Hoff, Taylor Swift. Está difícil de ler. O Sérgio Hoff, opinião impopular. Taylor Swift para mim parece um cosplay atualizado da moça dos palitos de... Meu namorado vai te odiar, Sérgio. O Luiz Cláudio. Que chatice falar da Taylor Swift. Em três já saí. Poxa, que pena. Tchau. A Fábio Pinho. Hoje eu acertei seu nome, hein, Fábio? A risadinha do Guga dá medo. Eu achei maravilhosa. E a Gisleire Regina ainda falando sobre a participação do Chico Pinheiro aqui no começo do programa. Luxuosíssima. E ele está no banheiro. Falando que o Chico está soltinho. É só o Rolê e Sérgio que faz isso com o Chico Pinheiro. Você não verá isso em outros lugares. Aquela Ana falou que a Taylor Swift é uma mina legal demais. A Cássia Carvalho disse que é muito Swift. É, Swifter, né? Que é fã da... Taylor Swift é Swifter. E vamos lá para o resultado da enquete. O resultado da enquete deu, não como carne, 57%. Eu te odeio, Ana, por ter feito essa enquete. Não, odeio, 23%. E sim, sou fã da Taylor Diva, 19%. Vocês estão todos errados. A Taylor Swift é bem legal. Eu não conheci absolutamente nada dela, mas meu namorado gosta. Se meu namorado gosta, deve ser legal. Vamos para o próximo tema. Eu só preciso tossir. Porra, caralho, porra. Está meio gelado o nosso estúdio aqui. Vamos lá, vocês viram. Ela é contra o Trump e ela é contra o Milley. Pô, a Taylor deve ser uma pessoa legal, né? Então, vamos dar um pouquinho mais de moral para a Taylor Swift. O Felipe Viana perguntando se comeram requeijão. A Gabriela Varela não trouxe um requeijão para a gente, viu, Felipe? Ela só deixou os dois na casa dela mesmo. Infelizmente, né, Boa Noite para você. Infelizmente, Boa Noite para mim, que não comi o requeijão da Gabriela Varela. Um beijo para você, Gabi. Vamos para o próximo tema? Vamos fazer uma transição entre temas. Bota aí o próximo vídeo para fazer uma transição entre os temas. Ou não. Ou pode me deixar com cara de... 1989. Aí. 1989. E aí, a transição é... Curiosamente, o lançamento de 1989 aconteceu no dia do aniversário do presidente Lula. Feliz aniversário, presidente Lula. Este é o nosso próximo tema de hoje. Ou pode botar nos vídeos aí comigo falando, que também não tem problema nenhum. Eu não participo mais do programa. O presidente Lula faz hoje 78 anos de idade. Já voltou ao trabalho depois de passar por uma cirurgia no quadril, né? E aí... Eu vou espirrar. Comprei uma bola de boliche por cinco lascas na Associação dos Búfalos. Prima! Ah, pronto. Consegui segurar o espirro. Enquanto isso, a gente ouviu o Chico. Enquete. Que presente você daria para o presidente Lula? Férias do Nordeste? Uma camisa do Corinthians? Ou o novo presidente da Câmara dos Deputados? Que presente você daria para o presidente Lula hoje, nesta sexta-feira, dia 27 do 10? Já que o presidente faz aniversário. Trouxemos aqui algumas repercussões do aniversário do presidente Lula para vocês. O primeiro delas é essa aí. Agora pode rodar o vídeo com áudio. O aniversário do presidente. Os apoiadores do Lula fizeram lá uma festinha para o presidente ali na entrada do Palácio da Alvorada. Olha lá, teve bolinho, teve faixinha, teve o trompetista, olha lá, tocando parabéns para o presidente, no vídeo do Metrópole. Mais um vídeo aí do Lulaverso. Esse Lulaverso poderia ter rolado com som, gente. Ah não, ah não, é do parabéns da Xuxa. O pessoal do Lulaverso também fez uma homenagem ao presidente, pode ir para o próximo vídeo. Aí, ó. O pessoal do Lulaverso também fez uma homenagem ao presidente Lula. O pessoal do PT Brasil postou um vídeo bem legalzinho com um feliz aniversário também o presidente, esse aí pode ter som. É só um parabéns. Pode, né? Parabéns. O VTzinho do PT em homenagem ao aniversário do presidente Lula. E aí a galera começou a fazer. Hoje a inteligência artificial faz tudo, né? Façam aí o rolê ICL com inteligência artificial. Eu, o Guilherme, a Ana. Manda aí para a gente aí no nosso WhatsApp para participar do programa também. Tá aí o pessoal do Noz e Conexões. Você esqueceu do VTinho. Ninguém conhece o ato do VTinho. O VTinho, é que ninguém conhece a cara do VTinho. Mas aí faz o que o coração mandar, entendeu? Cuidado que pode vir coisa muito trágica. Aí o Jefinho Menes, junto com o pessoal do Noz e Conexões, fez uma artezinha do presidente Lula também com inteligência artificial. Curiosamente com as duas mãos com quatro dedos, né? Então a inteligência artificial errou no número de dedos do presidente Lula. Errou! E também o Rembodinho postou aí um Lula no estilo Pixar, né? Uma nova moda que está por aí de fazer qualquer coisa em estilo Pixar, tá? E ficou muito fofinho o presidente. Parece que é o Lula ou o papai não é? Um dos dois, né? Ou o Leonardo Boffi. Qualquer um dos três, de bonezinho vermelho e assoprando velhinhas. Muito bem, muito boa a proporção do print, viu, Guilherme? Tá de parabéns. Quem fez, pode ter mentido. E aí o pessoal fez mais homenagens ao presidente Lula. Com isso fechamos o tema. Feliz aniversário, presidente. Aliás, inclusive, outra relação que eu não falei. Vou ler comentários. Feliz aniversário, outra relação que eu não falei. Dizem que quando a Taylor Swift veio para o Brasil, o Corinthians foi campeão mundial a última vez que ela veio. Então há uma conexão entre a torcida do Corinthians e a Taylor Swift. Apesar dela fazer shows agora no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, dizem que a Taylor Swift traz sorte para o Corinthians. Mais uma relação, uma efeméride entre o presidente Lula e a Taylor Swift. Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Eu não, mas eu acho que ficou bacana. Isso aí ficou legal. O Rodrigo Santos vazou, Vitinho, fazendo o testão do LinkedIn. O resumo da bagaça falou, papai não é o já. O Alílian Brito, Lula up nas alturas. O Leandro Kepa falou, na verdade, eu prefiro a Katy Perry. Eu não sou muito fã de música pop, mas estamos aí. Patrícia Marinho, adoro você, Mr. Deluca. Eu também adoro você, Patrícia. Um beijo para você. O Leonardo Gama. Essa pergunta aqui rendiu uma outra enquete paralela. O Leonardo Gama perguntando o que é que eu prefiro, acarajé ou abará? Costela? Não tem costela. E sem costela. O abará é o acarajé que é cozido, que não é frito. Eu prefiro muito mais abará. Sempre que eu vou à Bahia, faz muito tempo que eu não vou, e aqui em São Paulo, de vez em quando, eu peço abará lá em casa, que é o acarajé que é cozido e não frito. Tem menos dendê, é mais leve. Gosto muito. É aniversário de alguém aqui. A Aline falando que é aniversário da mãe dele também. Então, feliz aniversário para sua mãe, Aline. Um beijo para ela e para você. E o Edu Careca. Edu Careca é um ótimo nome. Edu Careca é o nome dele. Está aqui, Edu Careca. Falando que fazer programa Longe do Patrão é só farra. A sorte é que o Edu, às vezes, não assiste o programa. Quando ele assiste, eu estou sabendo. Eu devo ter comido um cogumelo mágico. E eu dou uma maneirada para não tomar o que? A famosa demissão. Resultado da enquete. Presidente, que vocês vão dar para o presidente... Eu estou falando muito esquisito hoje. O presente que vocês querem dar para o presidente Lula. 79%. Um novo presidente da Câmara. Graças a Deus é o que o presidente Lula mais precisaria. 13% férias do Nordeste. E 6% uma camisa do Coríntia. Pacotão do Arthur Lira. Famoso pacotão do Lira. O famoso Coríntia. E com isso, nós fechamos aqui a nossa enquete e o tema aniversário do Lula. E agora vamos gastar uns minutinhos falando sobre ele. O pacotão do Lira. Bota o pacotão do Lira. Pacotão do Arthur Lira. Bota para mim a nuvem de palavras aí de novo, só para eu mostrar para vocês o que eu vou falar sobre o Lira. Lira. A gente tem a nuvem de palavras aí. Já falamos sobre o Taylor Swift, sobre o presidente Lula. Lira. E aí a gente vai falar sobre ali Arthur Lira e Caixa. Também tem ali política, tem a ver com Arthur Lira. Vamos falar sobre Arthur Lira e Caixa Econômica. Por quê? Porque ontem a gente já tinha noticiado que nas trendes ao vivo, quando a gente estava mostrando o Twitter ao vivo, o novo presidente da Caixa Econômica tinha sido anunciado e um presidente da Caixa Econômica que é alinhado a Arthur Lira, indicação do PP, do partido do Lira, para a presidência da Caixa Econômica, substituindo a Maria Rita Serrano, um economista que está substituindo o Lira. E eu não sei o nome dele, mas eu vou pesquisar aqui para vocês, eu juro. E aí, desde então, a internet também começou a falar muito sobre outros temas. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é a nossa enquete de hoje. A nossa enquete sobre o Arthur Lira é em quem você votaria para presidente do Brasil? No Arthur Lira ou no Viralata Caramelo? Esse tweet aí viralizou ontem e, obviamente, o Viralata Caramelo estava ganhando a eleição disparadamente contra o Arthur Lira, muito mais simpático e muito mais honesto do que o Arthur Lira, o Viralata Caramelo. Isso porque esta enquete surgiu nas redes sociais e eu trouxe para cá, porque, segundo a notícia trazida pelo Central da Política, o perfil no Twitter, o Arthur Lira está querendo testar seu nome em pesquisas para a presidência da República. As falas do Lira foram feitas após um levantamento feito pelo portal Paraná Pesquisas neste ano. Atenzione, pickpocket! Atenzione, pickpocket! Sai correndo! O nome do Lira não apareceu entre os nomes testados, mas a Paraná Pesquisas disse que o Lula teria 36% de intenções de voto e o Tarcísio de Freitas, 12% governador de São Paulo. Oi, oi. Segundo oi. O que você faria se eu olhasse para trás e tivesse o Arthur Lira assim, rosnandinho no seu... Deus me defenda, Jesus Cristo. Não... Não... É... Não saberia lidar com tamanha bandidagem perto de minha pessoa. Mas o Arthur Lira está rosnando contra o presidente Lula, apesar de ser base do governo, e contra o governo Lula. Aí a gente tem um tweet do Sérgio Barreto, bota em tela cheia para eu ler direito, que a telinha aqui é pequena. É... Sai a Rita Serrano da Caixa, o Arthur Lira destrava a pauta de votações na Câmara Federal, é assim que chamam de verme chantagista. Segundo o... Você está vendo aí a Maria Rita Serrano e o Lira Rosnandinho ali do lado da Maria Rita Serrano, querendo mais e mais espaço no governo. Vamos para o próximo? O próximo é a carta da Maria Rita Serrano, é isso? A ex-presidenta da Caixa agora, a Maria Rita Serrano, postou uma carta no seu Instagram, uma carta longa, falando que mesmo sob forte pressão e apenas 10 meses de gestão, a Caixa viveu um de seus melhores momentos fazendo uma análise sobre a sua gestão à frente da Caixa Econômica. E aí, aproveitando o embalo das coisas sobre Arthur Lira, apareceu ontem também, com repercussões ainda hoje, uma história sobre o filho do Arthur Lira, o belíssimo... Ai, olha que rapaz bonito, parece muito o pai. Mas eu chamei ele de bonito, chamar de bonito não é crime. Olha que rapaz bonito o Arthur Lira. Fale aí no chat o que vocês acharam da lata do filho do Arthur Lira. Parece muito o pai, inclusive, o que não é nenhum elogio, o Bruno Souza trouxe aqui o brilhante Arthur. Arthur é um jovem de 23 anos, já tem sua própria empresa, a OMIA 360. É um fenômeno, tem contratos e tinha já desde o governo Bolsonaro com o Ministério da Saúde em 8,5 milhões e agora negocia com a Caixa. Arthur é um sucesso e também é filho de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, o jovem Arthur. O que eles gostam mesmo é de uma boquinha. E o que eles gostam é de uma boquinha, viu? Aí tem mais um post... O seu comentário falou que ele parece o McLovin. Parece o McLovin, se você não sabe o que é McLovin, joga aí no Google que você vai descobrir. O Sérgio Barreto fez um post aí também dizendo, relembrar é viver. Em junho do ano passado já se falava desse escândalo envolvendo a firma do filho do Arthur Lira e a filha de seu assessor. Mas agora esses experientes empresários querem fazer contrato de publicidade com a Caixa entregue ao Centrão. E aí ele traz um print dele mesmo de junho falando que a empresa do filho do Arthur Lira recebeu em dois anos 34 milhões... Fez contratos de 34 milhões com o governo federal em comissões de 7 milhões. E aí vocês viram que eu trouxe... Tem que demitir hoje! Tem que demitir hoje. Eu trouxe um print de um cara de direita e agora um print de um cara de esquerda, um perfil de direita e um perfil de esquerda, para mostrar que o Arthur Lira é quase uma unanimidade nacional. Ele é odiado por todos os espectros políticos do país. Mas o Lira não se importa com isso. Ele só quer garantir o quê? A boquinha dele, como diz o Rodrigo Viana. O que eles gostam mesmo é de uma boquinha. Eles gostam mesmo é de uma boquinha. E aí quer garantir a boquinha do filho também, o belíssimo filho de Arthur Lira. Vou ler alguns comentários, podemos ir fechando a enquete. Acho que o último print era aquele mesmo. Podemos ir fechando a enquete. E aí eu vou ler mais alguns comentários de vocês aqui se eu achar a janela. Achei! Sai da caixa você também, diz a Circe Lima, o novo slogan da caixa. A Diana Silva diz, esse aí entrega a mãe por dinheiro. Acho que é o Arthur Lira, não sou eu não. Entrega a minha mãe não. É, deve ser o Lira. É, aí ó, o McLovin, parece muito. Põe aí na tela, Vitinho, os dois. O McLovin e o filho do Lira. Não consegue, é muita coisa. Aí ó, o McLovin e bota o filho do Lira. Pra mostrar o filho do Lira. Parece mesmo, gente. Vocês são muito perspicazes aí no nosso chat. Aí ó, parece mesmo, parece mesmo. A Julia Berwanger falando que é um fenômeno, né? Esse filho do Lira. O HFI dizendo, estão trolando os próprios colegas do programa. Eita, rolei CL. Aqui é uma putaria esse programa. O, ah, lembra mesmo. O Fernando Penido falou, o filho do Lira parece o Greg, amigo do Cris. Parece também, é muito bom. O Herbert Filipe disse que parece o filho do Cajuru. Eu nunca vi o filho do Cajuru. Como é o filho do Cajuru? Não sei, não vi. A Naldi Vina disse que parece o Topogijo. Vocês parem com isso, sem ofender a pessoa. A Carol Ribeiro mais feia que bater em mãe. Eu tinha uma frase que eu vi que era mais feia que encoxar a mãe no tanque. Mas acho que bater em mãe também é um bom termo. Ali nesse país, a gente diz, tal pai, tal filho. O Thomas Ponso fala, fofo. Eu, o Lira, o filho do Lira ou o presidente Lula? A Zenaide, a Marilene ou o Guilherme. Ou o Guilherme. Ou o Viralata Caramelo. Ou o Vitinho. O Vitinho, vocês não sabem a cara dele, então dá pra saber. Ou o nosso, aí ó, muito parecido mesmo com o McLovin, o filho do Lira. Não me processe a vontade, vou fazer até por Vitinho. Se você precisar dos contatos pra processar, eu posto pra você. Esta, este contato, quem você votaria para presidente da Câmara? 98%, o Viralata Caramelo. E 1%, o Arthur Lira. Eu tô orando pra que esse 1% seja erro de votação e que vocês tenham votado errado. E que, na verdade, vocês queriam votar, na verdade, no Viralata Caramelo. Pacotão do Arthur Lira. O pacotão do Arthur Lira, como diz o nosso Lucas, o nosso fofinho aqui que traz as informações do nosso site do iclnoticias.com.br. Ganhou o Viralata Caramelo com 99% na nossa votação aqui do Rolê ICL. E com isso terminamos a nossa nubencita de palavras e vamos passar para outro trecho deste programa, o Google Trends. Roda a vinheta. Vocês sabem que a gente tem, obviamente, aqui no nosso programa, a participação de vocês lendo comentários, lendo os comentários que vocês fazem para a gente ou mandando vídeos através do teléfono, que eu sempre esqueço, mas vou enrolar um pouquinho nessa frase até que ele apareça na tela para que eu possa lê-lo como se fosse uma coisa espontânea e natural. O telefone que eu estou querendo dizer é o 011-988-99-2893. Você pode mandar seu vídeo, seu meme, sua participação para a gente também lá no nosso Zap Zap. O que é... A pessoa elogiando aqui que o Guilherme colocou a vinheta na hora certa. Parabéns por fazer o seu trabalho, por fazer o mínimo, Guilherme. Obrigado. O Google Trends, vocês sabem, é para a gente descobrir o que o brasileiro está pesquisando neste momento na internet, nas últimas 24 horas. Vamos à arte aí do Google Trends? Primeiro está Los Angeles Lakers, time de basquete, o Genoa, time de futebol da Itália, dia do servidor público, Beatriz Haddad Maia, jogadora de tênis, e em quinto lugar está A Menina Que Matou Os Pais. Se você já assistiu os filmes lançados pela Amazon Prime, pela Prime Video, chegou hoje o terceiro filme desta trilogia. Vou explicar para vocês um tiquinho como é que funcionou este filme. Hoje chegou, né, esse terceiro filme, A Menina Que Matou Os Pais, A Confissão, e ele mostra os bastidores da investigação e o resultado do trabalho da polícia para desenvolver o assassinato do casal Richthofen em 2002. Eu não era nem nascido, não lembro como foi. A Bárbara... O elenco traz novamente o elenco que já fez os outros dois filmes, né, a... Gente, como é o nome dela? A Carla Dias, ex-Big Brother, como Suzana von Richthofen, o Alan Souza Lima, de Cangaço Novo, como Christian, e Leonardo Bittencourt, como Daniel, os Irmãos Cravinhos. A produção é uma continuação dos dois filmes. Os dois filmes, gente, eram um filme contando a versão dele, e o filme chamava A Menina Que Matou Os Pais, e o filme que contava a versão dela era O Menino Que Matou Meus Pais. Então você precisa assistir os dois filmes, a ordem você escolhe, e agora você pode assistir na sequência o terceiro filme, que é uma versão do que realmente aconteceu. Não é versão nem de um, nem de outro, é a versão dos autos, do processo e tal. Então você pode assistir a este novo filme, que também já fica como dica cultural para o seu fim de semana, A Menina Que Matou Os Pais, A Confissão. Vocês estão vendo aqui ao lado imagens do trailer deste filme da Amazon Prime, disponível aí para quem assina este streaming. Beleza? Este foi o nosso Google Trends, o que o brasileiro está pesquisando no Google, e a gente vai agora para a parte mais legal deste programa, o melhor que você não viu. Agora a gente tem uma vinheta para achar uma vinheta, achar uma vinheta e dar uma vinheta. Reclamaram que a gente tinha muita vinheta, a gente fez mais uma, e se reclamar a gente vai fazer a vinheta e dar uma vinheta e dar uma vinheta, e o programa vai ser um programa só de vinheta, então não reclamem mais da nossa vinheta feita pela Estela, que está belíssima. É isso aí mesmo. E aí, a gente está agora no melhor que você não viu, que é a parte que a gente separa memes, notícias, coisas interessantes, legais. O Tony Barbosa diz que parece o filho do Lira, porém não tem dinheiro. Ah, não parece não, Tony. Pelo mini quadradinho que eu estou vendo aqui, você é mais bonito do que o filho do Lira. Manda foto depois do nosso telefone lá nos avisar. E aí vocês podem participar deste nosso bloco, mandando, e aqui já tem coisas que pessoas mandaram para a gente, memes, vídeos, links de tweets, que vocês acham engraçados, legais, revoltantes, que vocês querem que a gente mostre aqui no nosso, o melhor que você não viu, o nosso zap zap é 11-988-99-2893, você pode mandar para a gente no zap zap. Beleza? Chegou o fim de semana. Vamos começar com o vídeo. Por que que não tem áudio? Aí sem áudio fica sem graça. Quando finalmente chega o meu dia de folga que eu tanto sonhei e planejei. Eu comprei, gente, para ir para Santa Catarina semana que vem, a partir do dia 1º de novembro, a previsão do tempo lá onde eu vou ficar, em Balneário Camboriú, é chuva todos os dias. O sol abre segunda-feira quando eu volto aqui para São Paulo. Então é mais ou menos isso, começando o nosso fim de semana. Outra notícia para a gente, e é uma notícia, na verdade, que a gente vai repercutir também, tem aí, ó, acho que esse tem áudio. A Luísa ficou puta porque ela mudou a letra da música para o Chico, que aí ela mudou se acaso me quiseres, que a letra da música era Chico, cito me quiseres, e as pessoas cantaram Chico, e aí... Ih, ele tá no banheiro. A Luísa ficou revoltadíssima que a galera cantou Chico. Pode tirar o áudio, senão o nosso canal vai cair. Isso aí, obrigado. A Luísa ficou revoltadíssima porque as pessoas começaram a cantar Chico. Ficou o registro aí. Vocês viram lá nos Trending Topics, né? Tem gente! Que é isso? Eu sempre acho que é uma batida real agora. Você viu que nesse... No finalzinho tem alguém que fala, que é isso? Ó. Tem gente! Assustou a galera aqui também. Eu fiquei real assustado mesmo, achando que era. Mas aí vocês viram... Beleza, perdemos o William. Perdemos o William porque... Eu recebi uma notícia ruim aqui. Mas quem sabe faz ao vivo. A gente viu que a Luísa Sonza estava lá nos Trending Topics por conta disso. Foi esse piti que a Luísa Sonza deu ao vivo durante um show lá em Fortaleza. Vamos para o próximo videozinho? O que que tem aí? A película de privacidade, isso é legal. Olha isso aqui. Você é bom demais, né? Caraca, olha direito. Parece que tem só. Você não tá tomando nada? Eu tô te... Você não tá olhando? Eu tô te... Caraca, eu tô mostrando pra vocês. Deixa que ser a quem, tá bem? Literalmente só você. Peraí, ó. Eu vou aumentar o brilho. Olha isso. Drama da vida real, gente. Eu tinha uma dessa no meu celular. Meu namorado fez tirar... Tipo... Literalmente por isso. Porque ele não conseguia ver as coisas que eu mostrava pra ele. É um drama da vida real. Barbie Land, próximo video. Esse aí é legal. É de uma escola em Pernambuco. Acho que não dá pra mostrar a música, gente. Opa, obrigado. Tem aí a musiquinha da Barbie Land. Vocês não viram o filme da Barbie? No filme a Barbie faz tudo de mentira. Então quando ela vai colocar leite na xícara, ela vira assim e não cai nada, né? Porque é a Barbie, né? Ela é uma boneca. Ela toma banho sem água. Aí, ó. É a situação dessa escola estadual aí em Pernambuco. As alunas fizeram um videozinho mostrando como é viver na Barbie Land lá na escola delas. Não tem água, não tem papel, não tem sabonete, não tem água na torneira. É uma maravilha. Não tem banheiro. Então aí as meninas fizeram a versão Barbie Land aí na escola delas em Pernambuco. O próximo é a marmita. Que medo que eu tenho. Não tem marmita? Só não consigo ver. Só aumentar que eu não consigo ler. É, você tem pouco tempo de alunos e a pessoa levou lasanha congelada pra esquentar no único micro-ondas da empresa. Ô Guilherme, por que você não tá aparecendo aí? O Caio faz isso aqui. O Caio faz... Na minha outra firma... E põe 10 minutos. O Caio Marinato. Beijo pro Caio. É o aniversário do Caio Marinato aqui. Um dos nossos coordenadores aqui do ICL. Lá na minha outra firma, juro por Deus, tinha uma pessoa que colocava 17 minutos a comida. Eu sempre perguntava se ele tava assando um frango dentro do micro-ondas. Porque só tinha o micro-ondas também. Era esse mesmo drama aí. Nesse TVT muito baseado em fatos reais. Mas aqui no ICL, viu gente, o Guilherme Bessa aí, bota 5 minutos a marmita dele. Tem um negocinho desse tamanho assim. Eu não sei pra quê. Mas também é dramas da vida real. Print Isa, nota 800... 800 reais é o nosso próximo aí. A Isa foi criticada porque ela fez um post dizendo que tava torcendo pro cartão dela virar. Pra ela poder gastar 800 reais. Aí as pessoas disseram pra ela, para de show, mulher. Porque ela tem dinheiro, né? A Isa não é exatamente uma pessoa pobre, né? Então, aparentemente, a Isa não precisa esperar virar o mês para poder gastar o seu dinheirinho do seu cartão de crédito. Mas é só uma noticiazinha que é legal. A gente vai trazer notícias também aqui porque a gente traz o que a gente quiser neste quadro. O que você não viu. Capacete errado. Vamos para o próximo. Na moto ali. Tira aí, mano. Esse aí. Esse aí tá bom. É ao vivo isso, né? Não tá, gente. Esse aí. Esse aí tá bom. Tá bom de seguro. Eu acho que é grande. Eu acho que é grande. Não tá bom de... Não tá nem vendo. Eu tô um dia bom. Tá muito seguro. Tá muito seguro. Beleza. O preço custo tá protegido, gente. Tá ali, ó. Vai até a dupla o capacete. É ao vivo isso, né? Montagem, gente. Bem protegido. Bom. Muito bom. Os próximos eu não lembro. Servidora, judiciário. Ah, eu lembro. Eu vi ontem esse aí. O próximo acho que não pode ter som também, não. Aí, ó. Toda servidora do judiciário tem o look assim, ó. Do bicho até ló. É o Michel Teló? É o Luan Santana, cara. É o Luan Santana? É tudo igual. É o Luan Santana? Que Luan Santana? É o Michel Teló. Doido. Aquelas. É o Luan Santana. É o Luan Santana? É o Teló, gente. É o Teló. Luan Santana. Gente, é claro... Gente, pelo amor de Deus, é claro que é o Michel Teló. É o Luan Santana. É o Michel Teló, gente, pelo amor de Deus. Não. Abre a enquete. Esse é o Luan Santana. Não, é o Luan Santana. Não, gente. É o Wesley Safadão. Não. Tira o ar, tira o ar, vamos cair É o Luan Santana, velho E aí, ali tá a pessoa falando ali Como é que é? O que o Shaolin tá fazendo Cover do Safadão Gente, quem é? É o Luan Santana Eu não sei É o Luan Santana, então, aí, vestido de servidora Do judiciário Isso, é o Luan Santana, teló, safadão Enfim, mas é o Luan, é o Luan, tá mesmo Luan Santana, servidor do judiciário mesmo Pelo amor de Deus É muito Muito real, vamos para o próximo É o Harry Styles É o Harry Styles? Não é, mentira Todo mundo é bi, seja bissexual, bipolar Ou biscate, e parabéns Você é os três, todo mundo é bi É isso aí, você é os três, não se sabe de quem Você tá falando da produção, foi me direta a minha Pra alguém da produção aqui de série Mas eu não vou falar quem é, porque eu não posso falar É... vamos para The Next Mais de duas mil pessoas vendo aqui, um beijo pra vocês Lembra o meu rim, esse aí O Guilherme, meu namorado É... 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 é isso aí Parece muito meu rim Meu rim é isso aí, ó, por exemplo, tomamos aqui agora Antes de contar o bloco é do Guilherme Não do Bessa, é do meu namorado Maravilhoso Next, que estamos acabando... não, tem mais quatro minutos até... dá dez minutos pra cinco... pra seis horas da tarde Esse aí é maravilhoso É... só dá uma aumentada na tela aí, só pra eu ler Eu tenho uma tatuagem... é... o arroba... é... Faria Clara Eu tenho uma tatuagem horrorosa na nuca que fiz aos 16 anos Até aí, beleza Quando comecei a namorar o Diego, um dia ele muito sério virou pra mim e perguntou Agora que estamos namorando, você pode me contar quando foi presa? E eu, hã? E ele, é... ué, você fez essa tatuagem onde? Olha a tatuagem dela Realmente, viu, Clara? A sua tatuagem é horrorosa, parece realmente feita na cadeia Muito feita a tatuagem dela, você não achou feia? Ah, cada um... Eu sou todo tatuado, manda um beijo pra minha... ó... pra minha tatuadora E minhas tatuagens são lindas, beijo pra Patrícia, minha tat... Beleza, o cara querendo público de tatuagem Minha tatuadora... opa, pode mandar Já devo ter ganho hoje, como é que é? Estadia na Chapada dos Veadeiros Pode mandar público, gente, pode mandar as coisas Manda lá no meu Instagram, arroba de Luca William Mentira, eu não tô brincando Ou não, vocês não saberão Vamos para o próximo? Tem mais? Não tem nenhum do Surpresa ainda, né? Ah, tem esse aqui, ó Esse aí... Eles apagaram a última palavra Mas o que estava escrito aí é... Você sabe como chegou pra mim o roteiro? Estava assim... Fala, Guilherme Print, Motorola, não sei o que Entre prontos, riscar a palavra Roupa E aí, ó, no final tem quanto tempo Pra vocês verem surgir Uma imagem de um desses abraçado numa rola Eu falei rapidinho Enrolado pra vocês entenderem A Motorola lançou esse celular Pavoroso, dobrável Que você coloca no seu pulso Eu fiz um tweet falando Imagina isso no centro de São Paulo A galera passando e levando seu celular embora Ou no centro de qualquer grande cidade do Brasil Hoje, né? Esse celular horrível que a Motorola lançou hoje Que você pode usar como bracelete Que ideia ruim Mas aí, certamente Aí a cartomante do Instituto Banana Preta Disse uma verdade Logo mais que esse celular se popularizar Veremos nudes com esse celular Abraçando rolinhas Que são os passarinhos Vamos para o next? Para o próximo? Tá acabando os prints Ei, tá acabando Será? O Calejão tá aqui no chat Ele pode dar um oi E aí lembrar que hoje Ele vai fazer o lançamento do livro dele Sobre o Assange Que isso? É publi? Agora no meu programa? É, você faz Eu também posso Mas você faz Públi do seu Públi do Calejão Você não faz Ele tá me pagando? Ah, então aí pode fazer Gente, estou atrás de uma geladeira Disse a pessoa Aí o João responde Sai daí então Não achei graça Foi ela que fez, né? Foi ela que escolheu Eu não entendi É É Que a pessoa tava procurando Uma geladeira pra comprar, Guilherme Você precisa explicar a piada Que a piada é ruim Põe o rá, 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 rai É Ótimo Ótimo Quando você A pessoa tá atrás De comprar uma geladeira E aí a piada é essa, entendeu? Que a pessoa Sai de trás Próximo 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 Esse aí é bom Esse aí é bom Esse aí é bom Vocês sabem A Ana agora Ela entendeu que a fórmula É mostrar pessoas caindo Pra me fazer rir Que me faz assim Que nem ontem O Homem-Aranha caindo De ontem E esse aí O Mário caindo O Mário perdeu uma vida Nessa aí É verdade O Mário faleceu E acabou? Não tem mais nada? Foi-se? Ih, que pouquinho Hoje Ih, que sem graça Vou passar por comentários Agora ou não? Ótimo Passa por comentários Ou depois Posso passar? Pode Você está vendo Aquelas montanhas nevadas? É, isso aí Eu e seu velho pai Subimos muitas vezes Aquelas montanhas À procura de coiotes César Calejom Mandou um beijo Pra gente aqui Um beijo, César A gente ama você Meu querido A Janete Pastore Mais feio que bater Em mãe com Bíblia A Fábia Pinho Falou Motorola Lembrando Que a Fábia Pinho Motorola Aí a Fábia Lembrando que a Fábia Pinho É coitada Eu chamei ela de Fábio Pinto No primeiro programa Mas é Fábia Pinho Então lembrando Que é exatamente isso Bernadette Silva Quem escolhe esses vídeos aí Pelo amor Pelo amor de Deus Quem escolhe esses vídeos Os engraçados Sou eu que escolho Os sem graça Quem escolhe é a Ana Carolina Normalmente é essa É a divisão Dos vídeos que a gente faz aqui E é isso Tem quantas pessoas vendo agora Malu Malulis Maluzinha Fofura Do coração do tio Cadê A audiência Temos Mais de duas mil Tem dez minutos sem audiência Aqui eu não sei Mas mais de duas mil pessoas Vendo o programa aqui Então um beijo Para todo mundo Que está assistindo O Rolê ICL E vamos agora Para o nosso penúltimo quadro O que vem por aí Calma aí Vai rolando Agora O que vem por aí O nosso quadro Aí mexe a minha cara Esse programa não volta Para segunda-feira não Gente Não tem condições Ih, não tem arte? Ih Ah, claro que tem irmãos Está tirando Está tirando a comunidade Aí, ó Barcelona e Real Madrid Jogam neste sábado E provavelmente vão virar Trending Topics, né Pelo Campeonato Espanhol Vocês sabem, né Futebol sempre Tem muita aderência Nas redes sociais Então amanhã tem Nossa, qualidade e imagens, hein Pegar uma foto Feita com uma Tag Pix Da Tecnomania Muito bom Muito bom A foto mais Pix Eu demorei alguns minutos Para entender Que era o Vini Júnior ali Porque não dá Para reconhecer A cara da pessoa Então a gente tem Barcelona e Real Madrid Jogando Pelo Campeonato Espanhol Nesse sábado Pelo Campeonato Inglês Temos Manchester United E Manchester O que foi, Guilherme? Que você está rindo? Perdemos o Guilherme Bota você na tela aí Por que você está rindo? Essa foto não dá, velho Não dá, não dá Quem escolheu essa foto? Vitinho, né É óbvio que foi Vitinho Tem a cara do Vitinho Aí, ó Ah, não, velho Pelo não, pelo não Chega Não, vai embora Não dá Não tem condições Aí é zoeira Com o nosso público Não dá Mas aí Temos Manchester City Manchester United Também pelo Campeonato Inglês Neste domingo Vamos para o próximo Fortaleza e LDU Final da Copa Sul-Americana Somos todos Leão do Piscinho Torcendo para o Fortaleza São todas as fotos mesmo Que são fotos Que são gifs É identidade É identidade ruim no caso Fortaleza e LDU Pela final da Copa Sul-Americana Todos nós torcendo Para o Fortaleza Ser campeão da Copa Sul-Americana Jogo único, né Inclusive E aí temos Luísa Sonza Por que Luísa Sonza Está nos trending topics Deve estar nos trending topics Esse fim de semana Porque a Luísa Porque a gente é incrível Todas as fotos mesmo Estão pixeladas Assustador A Luísa Sonza Vai ser entrevistada Pelo Fantástico E vazou na imprensa Que ela teria se irritado Com perguntas Sobre o término Com o Chico Moedas E com o processo Na qual a Luísa Foi acusada de racismo Eu estou impressionado Que realmente Todas as fotos São fotos Em baixíssima qualidade Eu não sei Por que isso aconteceu Mas todas mesmo E eu tinha colocado Um outro tema aí Que como a produção Não se importa Com a minha opinião Que era Bola de Ouro 2023 Segunda-feira No começo da tarde Vai ter a premiação A cerimônia de premiação Impressionante Da Bola de Ouro 2023 Mbappé, Messi e Haaland Disputam O prêmio Olha a foto O Messi parece o Kiko Nessa foto E aí a qualidade Da imagem Impressionante É sério É impressionante A bacalhação Com o Chico Pinheiro Não fazem isso No ICL Notícias Segunda edição Com a Viviane Mesquita Não fazem isso No primeiro Com o Leandro Demore Pedro Falcão Não faz isso No Desperto É só nessa bacalhação Nesse programa Que coloca essas fotos Zoadas Aqui pra mim Pra eu Poder chamar Pro meu público Muito desrespeito Com o meu público Do Rolê ICL Agora quantas pessoas Mais de 2.150 pessoas Vendo nosso programinha Então um beijo Pra todo mundo Que tá assistindo Fechamos o que vem Por aí Os principais temas Que devem ser Assunto Até segunda-feira Segunda-feira A gente volta Inclusive Trazendo toda A cobertura Do fim de semana Pra vocês E agora vamos Para a roleta Do follow O Will O Will Peraí Oi O que aconteceu Eu recebi 3 áudios Aqui De quem Você quer ouvir Eu não sei Pode mostrar o vivo Para que eu quero descer Para que eu quero descer Dofa-se Dofa-se Olha o passarinho Olha o passarinho Tchau gente Acabou o rolê em série Mas a gente volta Na segunda-feira Não dá Não dá Não tem condições Não tem condições Não tem condições Não Eu não quero mais Eu não consigo mais Depois disso aí Do Chico Pinheiro Eu não consigo mais É cada uma gente É cada uma Que parece duas Maravilhoso Beijo pra vocês Chico Pinheiro Nós chamamos Nós aqui da comunidade CL Eu em particular Nossa equipe aqui É do rolê Eu ia falar Roleta e CL Do rolê e CL Pra fechar o nosso programa Antes de passar ao vivo Rapidinho Para as redes sociais E pelos comentários de vocês Uma dica Para quem vocês devem seguir A gente falou sobre música Hoje Sobre a Taylor Swift Luisa Sonza O jornalista José Norberto Flash Ele é conhecido Como o cara Que divulga shows Então se você quer saber Se uma banda Vai vir pro Brasil Se uma turnê Passará por aqui Quem vai fazer show Aonde O Flash é a melhor pessoa Para vocês seguirem E ficarem por dentro Do que está acontecendo No mundo dos shows No Brasil Dos espetáculos musicais Mas em especial Dos espetáculos gringos Vindo pro Brasil Ele é sempre muito bem informado E normalmente Costuma dar furos Com informações Deste tipo As informações deles São sempre Antecipadas E aí Fica a dica Manda um abraço Olha os comentários Deixa eu ver o nome do cidadão O Luiz Felipe O Luiz Felipe Também precisa mandar um abraço Para o tio dele Cadê? Mas aí precisa O Luiz Felipe William Manda um abraço Para o meu tio Zé Cagado Que está assistindo E adora o seu programa E queremos mandar um beijo Também para o nosso Engels brasileiro Camarada Eduardo Moreira Então o abraço Para o Luiz Está dado O nome O nome do seu tio É Zé Cagado Um beijo Para o tio Zé Cagado Do Luiz Felipe O querido Zé Cagado Aqui fica o registro Do tio Zé Cagado O Calejão Mandou Perfeito O resumo Da bagaça Perguntando Quanto é que o filho Do Lira Cobra Para assustar Uma festa De Halloween E é isso Vamos agora Para a internet Ou não dá tempo Treinos ao vivo Bora lá Para o Treinos ao vivo Não vai dar tempo De passar por tudo Que medo Branca de neve Eu sempre tenho medo De parecer uma pornografia Ah não São as imagens Do live action De a Branca de neve Foram divulgadas O filme foi Ia ser lançado Em 22 de março De 2024 Mas foi adiado Para 21 de março De 2025 Mas está aqui A imagem Do Branca de neve E os sete anões O filme em live action Como eu não vou conseguir Passar por tudo Que está aqui Vou passar por uma fofoca Vocês gostam De fofoca Está aqui Teresina está no Trend Topics Porque a repórter Thaís Bilenk Da revista Piauí Saiu da revista E causou uma treta Teve uma treta Foi o último episódio Que a Thaís gravou E que foi exibido hoje E aí Começaram a aparecer Versões para a saída Da Thaís E também Que o Toledo Que é o outro jornalista Que apresenta O José Roberto Toledo Também Pediu demissão Tem uma treta lá Joguem lá Teresina no Twitter Que vocês vão ver Quem é Essa treta Sobre a revista Piauí E o podcast Foro de Teresina Que eu gosto muito Fico muito preocupado Com o futuro Do Foro de Teresina A partir de então E vamos terminando A primeira semana Sabemos se é a última Não sabemos Talvez o programa Seja cancelado Por conta dos processos Do desespero Da gritaria Mas eu agradeço muito A todo mundo Que esteve com a gente Aqui nessa semana Semana que vem Segunda-feira A gente está de volta A partir das 5 horas Agora vocês ficam Com Gabriela Varela Chico Pinheiro Chico Sá Apresentando O nosso ICN Notícias Segunda edição E na sequência Tem César Calegiano Roberta Garcia Ele está no banheiro Com a Vera Iaconelli Psicanalista No nosso Sinapse ICL A gente se vê Segunda-feira Gente Beijo Tchau Fui Olá Bom dia Bem-vindos ao Sinapse CL Graças a Deus Hoje é a sexta Do ICL O 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 ICL Obrigado.